E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu preparei uma coisa diferente do normal, que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, né? Todo mundo está em casa aí, né, de quarentena devido a essa pandemia do coronavírus que o mundo inteiro vem sofrendo. Mas eu estava assistindo alguns filmes e eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre alguns filmes pra assistir nessa quarentena? E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. E hoje eu separei os melhores filmes sobre dragões pra você assistir nessa quarentena, aí sem sair de casa. Alguns filmes pra você tá aí maratonando. E sem mais enrolação, vamos começar. Em primeiro lugar, na verdade, primeiro não. Pra ser sincero, ocupando os três primeiros lugares dessa lista, temos a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão. Eu acho difícil alguém não conhecer. Mas, pra quem não conhece, O Como Treinar o Seu Dragão é um filme de animação que conta a história de um viking chamado Soluço e suas desavenças com seu pai, que vivem em uma época que caçar dragões era o essencial para sobreviver. Porém, tudo muda a partir do momento que ele começa a amizade com um dragão e precisa esconder isso do seu povo e principalmente do seu próprio pai. É um filme muito bom e, como eu disse, ele conta com mais duas continuações, fechando assim uma trilogia. É um filme produzido pela DreamWorks. O Como Treinar o Seu Dragão é conhecido mundialmente. Mas, pra quem nunca assistiu, eu recomendo pra vocês. Seguindo então para o próximo filme, temos O Reino de Fogo, um filme muito interessante também. Foi lançado em 2002, porém a história dele é sensacional. Ele conta a história de um pequeno grupo que luta para sobreviver em um mundo dominado por dragões, em uma Londres pós-apocalíptica. Com a presença de dois homens, onde a mãe de um deles acordou as criaturas, os dragões, né, e foi morta por eles. E outro que afirma saber como exterminar, acabar com essas criaturas. Então eles têm que se unir para salvar a raça humana. Esse filme foi feito com pessoas reais e é um filme de aventura e ação. Pra quem gosta, tá aí uma ótima opção pra assistir depois do almoço. O próximo filme dessa lista é um filme que foi lançado em 2016. E é um filme fantástico, produzido pela Disney. E a Disney quase nunca erra nas suas produções. E esse filme é sobre a aventura de um menino que é órfão chamado Pete e seu melhor amigo protetor Elliot, que é um dragão. É um filme até que bem simples, mas com uma história sensacional. Vale a pena vocês assistirem. Eu achei que era um filme ruim, porém quando eu assisti eu me surpreendi muito com ele e com a mensagem que ele passa. Seguindo para o próximo, temos o filme Dragon Rider, que traduzindo para o português fica O Cavaleiro do Dragão. Esse filme é um pouco diferente, porque ele foi lançado apenas nos Estados Unidos. E foi baseado na história de um livro, que se chama O Cavaleiro do Dragão também. Escrito pela autora Cornelia Funk, contando a história de um jovem dragão chamado Fire Drake, onde ele precisa proteger a sua família encontrando um lugar seguro para morar. E para isso ele conta com a ajuda de um garoto para embarcar em uma aventura nas cordilheiras do Himalaia. Um filme muito bom, porém pouco conhecido. E chegamos agora ao último filme dessa lista, com o nome de Aragorn. Um filme de aventura lançado em 2006. Muito bom também, assim como todos os outros que eu já falei. Ele conta a história de um garoto órfão que vive em uma pequena fazenda, que ao encontrar uma pedra azul, seu destino muda completamente. Pois a pedra que ele encontrou era na verdade um ovo de dragão do último sobrevivente da raça. Após o dragão nascer do ovo, Aragorn se torna um cavaleiro, que luta contra o espectro Durza e o exército de Galbatorix, cumprindo uma antiga profecia. É um filme bem no estilo medieval, porém é muito legal a estética proposta por esse filme. Já que poucos filmes sobre dragões são feitos com pessoas reais na atualidade, então temos que valorizar mais esse tipo de conteúdo. É um filme que eu gostei muito e com certeza merece o último lugar dessa lista. Bom gente, esse foi o vídeo. Lembrando vocês que existem muitos outros filmes sobre dragões, porém se eu colocasse todos, o vídeo ia ficar muito longo. Então eu coloquei os que eu mais gostei e achei legal pra vocês assistirem. Deixa aí nos comentários se você já assistiu algum desses filmes e coloca aí também qual você mais gostou e achou interessante. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Como de costume, já deixa o seu like se você gostou e não esquece de ir lá assistir os outros vídeos do canal. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!